E fala galera da Bleach Brasil, tudo bem? Tudo tranquilo aí? Muitas saudades do anime, infelizmente não há nada confirmando a volta dele Mas eu vou trazer algumas notícias aqui pra vocês ficarem ligadão do que tá acontecendo no mundo Bleach lá Nas terras nipônicas lá Primeiro lugar pessoal, Bleach ficou em 14º lugar em vendas em 2013 Com 2 milhões e meio de venda em volumes E fechou bem, fechou legal Foi em primeiro lugar ficou o One Piece E em segundo ataque o Mount Titan que é fenomenal Pra quem quiser conhecer o anime, na descrição aqui embaixo, eu deixo o link pra vocês assistirem Ok pessoal? Outra coisa pessoal, o volume, o último volume de Bleach foi o volume 61 E ficou muito legal, ficou bem bacana A capa que são essas aqui, quem quiser dar uma olhadinha aí na capa, ficou legal pra caramba E vendeu em torno de 500 mil unidades Infelizmente lá na Jump o Bleach não anda mal nas posições lá e fica em 8º, 9º, 10º lugar Mas todo mundo sabe que está entrando no arco final Alguns furos na história ainda não foi preenchido Mas estou louco que o anime volte E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que o anime vai voltar ainda esse ano? Eu creio que até o final do ano o anime está de volta Mas se você é fanzaço de Bleach como eu Não esqueça de compartilhar com os amigos o canal da Bleach Brasil Aqui embaixo tem a fanpage que eu criei recentemente Pra vocês se inscreverem e compartilharem aqui o canal com o pessoal Chame lá o pessoal E quando o canal chegar a 10 mil inscritos Eu vou sortear um action figure como esse aqui do Range Olha que bacana o meu Range aí Ele tem a espada dele aqui Bacana, né? Então, quando chegar a 10 mil inscritos Eu vou sortear pra vocês aí Um action figure Tem até o óculos dele aqui Bacana, né? Esse aqui é o Range Agora tem o Itigo também aqui Tá caindo tudo aí Esse aqui é o Itigo Deixa o Range aqui Bacana, né, pessoal? Então eu vou sortear pra vocês um action figure Como esse quando chegar a 10 mil inscritos Então compartilhe, passe para os amigos E não perca os próximos vídeos aqui da Bleach Brasil Vou trazer pra vocês aí Umas novas imagens do que tá acontecendo no arco final E vou comentar sobre cada uma delas Com uma nova bancária Range Que tá bem bacana Ok, pessoal? Não deixe de se inscrever e compartilhar com os amigos Do canal daqui da Bleach Brasil E até um próximo programa Quando tiver mais novidades Prometo que vou trazer fresquinho aqui pra vocês Principalmente com o lançamento do anime Que todo mundo está aguardando ansiosamente Para o arco final aí Das guerras A guerra dos mil anos, né? Pessoal, e se vocês gostam de game Aqui na descrição também tem um link Para o meu canal Gamer Que é bem bacana Acompanhe lá Eu me chamo DC E gostaria muito que vocês me acompanhassem aqui E também lá no canal DC Gamer Onde toda semana posto notícias, novidades e gameplays Sobre PS4, Xbox One Toda semana lá, ok? Tem também a comparação entre PS4 e Xbox One Ou melhor, né? Então não perca lá o canal do DC Gamer Ok, pessoal? Se inscreva lá Tá aqui na descrição E até um próximo programa aqui na Bleach Brasil, pessoal